Olha, vamos agora falar desse caso. Na última segunda-feira, um caso sem muitas informações, o corpo de um jovem foi encontrado lá na zona sul de Teresina, em uma estrada vicinal, sem recapiamento, e identificado que foi uma morte violenta, assassinado a facadas, a golpe de pedras, enfim. Ocorre que esse jovem aí, identificado apenas como Negueba, o corpo foi encontrado aí nessa estrada, não havia muita informação, mas a polícia já avançou, e muito, nessa apuração. E agora, uma hipótese que ganha força é a de que ele possa estar envolvido no assassinato de um traficante da zona sul de Teresina, que foi morto em maio a tiros na porta de casa, lá na região do Promorar, mais especificamente na Vila São José. Deixa eu falar com a repórter Gorete Santos aqui, que tem mais informações acerca da apuração desse caso. Gorete, há uma hipótese que ganha força, que é essa de vingança. Boa tarde para você. Boa tarde, Tiago. Novamente a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Exatamente. Essas informações são extraoficiais, mas há essa hipótese, na verdade, que tenha se tratado de um acerto de contas entre facções adversárias. O Dailon de Souza Martins, de 24 anos, foi morto entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira. O corpo dele foi encontrado na manhã de segunda-feira, nessa estrada que vocês viram há pouco, entre os bairros Angelim e Mário Covas, com várias perfurações de arma branca e também indícios do uso de pedras. Então, foi uma morte lenta, uma morte violenta. Na segunda-feira, a Polícia Militar havia dado algumas informações da possibilidade de que ele tivesse saído de uma festa na noite do domingo com alguns comparsas. O Negueba, como é mais conhecido, é suspeito de vários crimes e teria havido uma perseguição. Houve troca de tiros depois disso, o carro em que ele estava foi alvejado e os ocupantes que estavam com ele no veículo teriam fugido. Mas o Negueba teria sido pego pelos adversários. Desde então, não havia informações acerca dele. O corpo foi encontrado na segunda-feira. Depois disso, aliados dele acabaram divulgando um vídeo através das redes sociais, a que a TV Cidade Fecha também teve acesso. A gente vai conferir agora, portanto, uma espécie de homenagem feita através de um rap para o Negueba. E nesse mesmo vídeo, esses participantes se declaram integrantes de uma facção criminosa e chegam a pedir o fim da matança entre organizações rivais. Vamos conferir. A gravação destaca Dailon Martins, o Negueba, como alguém querido dentro da organização criminosa. Estamos aí muito tristes, irmão, por estar perdendo nenhum criminoso valioso aqui no estado do Piauí. E que Deus tenha ele num bom lugar. Chamamos, Negueba, estamos juntos de verdade, irmão. Em forma de rap, o criminoso é homenageado. Valeu, meu irmão Negueba, pode chegar. Valeu, meu irmão Negueba, vou te encontrar. O corpo de Dailon foi encontrado na manhã da última segunda-feira em uma estrada vicinal no bairro Angelim 3. O jovem, de 24 anos, levou perfurações de arma branca e lesões provocadas por pedra. Segundo a polícia, Negueba voltava de um baile reggae com amigos quando foi abordado pelos assassinos. Ele tinha várias passagens pela polícia. No vídeo da homenagem, uma das vozes sugere que o crime foi praticado por desafetos e pede o fim da matança. O crime não é assim, não, meu irmão. Nós estamos se matando, irmão. E a máquina opressora crescendo, oprimindo nós dentro do sistema carcerário, oprimindo nós na rua, irmão. Bom, você conferiu aí, então, parte desse vídeo, onde eles se declaram, né, integrantes dessa facção criminosa. A gente observa que não há temor nessas declarações e chegam, inclusive, a dar indício de que o inimigo deles seria quem? Normalmente, a polícia quer quem oprime, quem combate o crime, Thiago. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa está em diligências, averiguando o assassinato do Negueba. Não há muitas informações em detalhes ainda, até para que não atrapalhe as investigações. Esse é o argumento do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Mas, naquela hipótese que a gente falava do início, há também a de que isso teria ocorrido, o assassinato do Negueba, em retaliação à morte de um desafeto ocorrido no mês de maio. Há a suspeita de que o Negueba, inclusive, estaria na cena do crime, Thiago.